Qualquer salão Galinas Convico e agora com lenço Ai, sapato com brilho As maus no rosto, tremendo estilo Qualquer salão Escreviam com gosto Era um gola de então E não dá pra mudar Vai pra Guizomba Galinas Convico e agora com lenço Ai, sapato com brilho As maus no rosto, tremendo estilo Era velho chegar Os parros, os pangos As maus, o brilho no gindemba Vai pra Guizomba Galinas Convico e agora com lenço Era velho chegar Os parros, os pangos Ai, maus, o brilho no cabelo E muito mais E muito mais E muito mais E muito mais Vai pra Guizomba Galinas Convico e agora com lenço Ai, sapato com brilho As maus no rosto As maus no rosto, tremendo estilo Ai, qualquer salão Escreviam com gosto Era um gola de então E não dá pra mudar Nosso Semba Nosso Semba Nosso Semba Vai pra Guizomba Galinas Convico e agora com lenço Ai, sapato com brilho As maus no rosto, tremendo estilo Música Olha a bita com ti velho